E está! Uma salva de palmas aí para o nosso vencedor! Está aqui mais um exemplo... Mas isso aqui as pessoas ganham de verdade mesmo? Ih, mas mamá, ali estão a fazer live para te mostrarem que as pessoas estão a ganhar de verdade. Mesmo assim não estás a acreditar? Ih, não, não é possível. Será que mamá sabe o que é live? Ih, mamá, sabe o que é live? Pensas que eu não sei isso aí? Mamá, o que é live? Ah, você não está a sentir esse calor, pá? Está a fugir, mas vai me dizer o que é live. Alô, dia Chica. É o dinheiro vizinha, Joe? Sim, 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 sim. Eu disse que vou pagar assim que eu receber meu stick. Ah, vizinha, você já quer me burlar? Ah, isso aí. Não, 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 não. Sabe, Joe, sou uma vizinha de qualidade. Não tenho esses comportamentos aí de burlas. Ah, então paga-me lá. Eu quero tomar algumas, quer? Ok, está bem. Estás em casa agora? Já, estou. Estou em casa. Ok, vou mandar Jorge trazer. E o? Mamá esqueceu que Mano Jorge já não está conosco. Está bem, vou mandar Tonito trazer. Ah, está bem, vizinho, está bem. Tá, tá, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tonito, vá lá buscar 5 mil na minha bolsa que está ali no quarto. Já estou a sentir mesmo muitas saudades de Mano Jorge. Não é para levar mais nada aí, é só tirar 5 mil. Mamá, não tem 5 mil aqui. Estou a procurar, mas não estou a conseguir encontrar. Você é preguiçoso, sabe? Procura lá embaixo do ferro Dengomar. Ferro Dengomar? Tem ferro Dengomar aqui? Ferro Dengomar na bolsa. Ih, mamá. Ih, é por isso que pesa, ué. Achou? Procurar, procurar. Ih, aqui tem rolo de guardanapo, mamá. Ih, Tonito, para lá de mexer minhas coisas. Tira só o que eu te mandei aí, pá. Desisto. Mamá, máximo respeito. Guardar dinheiro no coador, ih, é um outro nível. Você não pode pensar que sabe tudo nesse mundo. Ainda tem muito o que aprender, meu filho. Acho que não tem mais nada que pode me surpreender. Vai lá entregar esse dinheiro aí na tia Chica. Com licença. Ih, Mano Jorge. Ah, não aguentaste com a pedalada, né? Viver sozinho não é fácil. Não, 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 não. Por acaso, está a ser uma experiência muito boa. Eu só vim a buscar o remoto. Do AC, havia esquecido. Tonito. Ah, mas não vai durar isso aí. Está a ouvir? Jorge. Não vai durar. Bom filho, é aquele que volta pra casa. É que voltar aqui. Mamá, o que é live? Deixa em baixo.